Olha, o laboratório ele olha para os embriões e vê qual está mais bonito. Existem umas classificações já pelos embriologistas, né? Isto já está totalmente descrito, mas não necessariamente tem tanta correlação com a informação que o embrião tem. Isto o que quer dizer? Às vezes temos embriões feinhos, 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 que você olha e diz Hum, será que vai engravidar com esse embriãozinho? Parecem uns gêmeos preciosos. Então assim, o potencial dos embriões hoje, se sabe que se ele está tudo dentro da escadinha que ele tinha que cumprir, é ótimo. Mas isto não tira que ele não seja um embrião que não vai dar um bebê. E ao contrário também. Então o embrião está vital, ele tem vida, está evoluindo, não parou de evoluir, ele é um embrião que tem chance de gravidez. Maiores ou menores, mas ele tem chance de gravidez. Eu já questionei meus biólogos às vezes e falei, olha, este embriãozinho que você me fez transferir, tem chances? Entramos nos dados e eles falaram, doutor Júlio, um CC, o piorzinho dos blastocistos. Era um blastocisto, mas era o de menor qualidade, o menos evoluído, tudo, uma menina incrível. Mas eu falei, olha, eu te pergunto, não porque eu duvido de vocês, eu te pergunto porque eu gosto de ter expectativas e esperanças junto com o casal. Eu não transfiro nenhum embrião que eu não acredito que pode engravidar. Então, e é uma menina incrível, preciosa, super linda, que você não acredita. Então, me preocupo muito pela qualidade, me preocupo se é que eu não estou conseguindo blastocisto, se é que eu não estou engravidando, mas antes de transferir, todos são embriões que podem me dar um bebê. Enquanto estiverem vitais. Não dá para cancelar uma transferência porque o embrião não está lindo. Não. 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 Obrigado.